Semana começou então com transtornos para os moradores de Prudente, que dependem do transporte coletivo. A greve, que era parcial, hoje é total, viu? Nenhum ônibus saiu da garagem da Prudente Urbano e a Prefeitura autorizou o retorno das vans alternativas. Rodolfo Pardini, ao vivo, tem as informações pra gente. Conta aí o que rolou nessa coletiva aí na CEMOB. Rodolfo, bom dia. Bom dia, Zagrande. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo mais uma vez. Agora a gente volta aqui ao vivo diretamente da Secretaria de Mobilidade Urbana, depois que teve essa entrevista coletiva com o secretário. Já já eu passo o que ficou decidido, mas antes eu gostaria, se você me permite, de falar dessa situação do transporte coletivo, que realmente está muito complicado, porque hoje nenhum ônibus saiu da empresa lá da Prudente Urbano. Os funcionários estão lá na frente, os motoristas e todos os ônibus na garagem. E muitos passageiros acabaram tendo dificuldade, porque até então essa greve vinha de forma parcial. Com 50% dos ônibus rodando durante todo o período, mas hoje os motoristas decidiram parar geral. 100% nem ônibus na cidade. Eles dizem que isso é por tempo indeterminado, enquanto não houver nenhum acordo. Porque essa greve começou devido ao atraso no pagamento dos salários de maio. Alguns trabalhadores ainda não receberam o salário de maio e nenhum deles recebeu o Vale Alimentação, o TIC de Alimentação e o Vale, que deveriam ter sido pagos no dia 20. No caso, na segunda-feira, próximo foi dia 21. Então, ninguém pagou. E eles estão preocupados porque na próxima semana já começa também a vencer o salário do mês de junho. Então, a Prefeitura, na sexta-feira, assinou um decreto, publicou um decreto, autorizando que vans comecem a fazer esse transporte alternativo. Só que são cerca de um pouco mais de 20 vans e muitos passageiros reclamam que essas vans não passem no horário certo, não tem um cronograma muito roteirizado, até porque acaba sendo um número insuficiente. E um outro problema é que as vans não aceitam o passe. Muitos trabalhadores utilizam o passe e as vans só utilizam o dinheiro. E teve gente, inclusive, que não pôde entrar na van porque não tinha dinheiro. A gente ouviu alguns passageiros agora de manhã e vamos ver o que eles falaram. Não adianta você decretar que outras vans vão poder trabalhar se as vans não vão ter a mesma regularidade de passar nos determinados pontos que os ônibus, basicamente, ou próximo, nos mesmos horários que nós precisamos, e se elas não vão receber, por exemplo, o nosso bilhete. Porque quem trabalha com vale-transporte não paga em dinheiro. Ela paga no bilhete do ônibus. Nós ficamos no prejuízo, não é mesmo? E agora, a precisão necessária é que eu tenho que ir com ela. Ela tem médico também, já perdeu o médico por causa de ônibus. Nós temos culpa nisso? Nós não temos culpa. Hoje eu vou pagar um transporte privado, né, para eu poder ir trabalhar. Eu não tenho a opção de voltar para casa, né? Tem que abrir a loja, tem que fechar, enfim. E ainda que agora consegui um valor mais ou menos, mas quando acontece isso, igual na semana passada, o valor fica absurdo. Dobra, triplica. E é um custo que eu vou ter que arcar, né? Não é uma coisa que é simples. É, realmente não é uma situação muito fácil para esses passageiros. O transporte alternativo aí de aplicativo, eu falei com essa mulher que deu a entrevista, chega a pagar mais de 15 reais por um transporte, né? Então é realmente muito difícil. Agora, imagina isso ao longo do dia. Nós tentamos entrar em contato com a empresa, por dente urbano, mas nenhuma resposta foi enviada para a gente até agora. A gente está aqui agora, então, com o secretário, que é o Luiz Edson, que é o secretário de Mobilidade Urbana. Secretário, realmente é uma situação que está difícil de ser resolvida décimo terceiro dia de greve. Hoje a Prefeitura fez uma reunião, né, com o pessoal do município. O que ficou decidido nessa reunião? Bom dia. Bom dia. Retomando, né, as tratativas que a gente já havia iniciado desde o início do ano, nós decidimos nos reunir com o prefeito para decidirmos em convidar a empresa para apresentar uns dados operacionais, os custos para manter a operacionalidade de todo esse serviço de transporte público de uma forma contínua e eficiente. E aí nós convidaremos a empresa para que apresente esses dados e aí nós tomaremos as nossas decisões. Porque ao mesmo, inclusive, o Ministério Público fez uma audiência coletiva onde participava o Ministério Público, a Prefeitura e a empresa, para que ela realmente apresentasse esses balancetes. O que foi feito? Qual que é a diferença agora? A diferença é que os funcionários alegavam que não estavam recebendo. Para mostrar para os funcionários que havia um interesse por parte da empresa, ela abriu, né, as portas para que eles acompanhassem a administração dos recursos e das bilhetagens. Agora nós, Poder Público Municipal, pedimos também para que a gente acompanhe esses dados operacionais para verificar se há realmente grande dificuldade por parte da empresa em pagar os seus funcionários, manter o transporte público e transportar as pessoas de forma digna. Tá, mas então na prática, se realmente for comprovada essa defasagem financeira da empresa, o que a Prefeitura vai fazer em contrapartida para tentar sanar ou resolver isso? Na verdade, o Poder Público precisa se cercar de todos os dados possíveis imagináveis para tomar as suas decisões. É com essa medida que nós pedimos aí, se for necessário, até se for um caso acompanhamento de uma empresa especializada em transporte para fazer uma adequação do sistema operacional, readequação das linhas e mantermos as linhas atuando. Secretário, a gente está com o Marcelo Casagrande lá no estúdio, ele gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, ele vai me dizer aqui e eu te repasso, tá? Ok. Marcelo, quer fazer a pergunta? Fica à vontade, o secretário está te ouvindo. Exatamente. Pardini, o negócio é o seguinte, a gente já falou várias vezes, inclusive aqui no SBT Interior, sobre a possibilidade do rompimento do contrato, o próprio prefeito Edith Thomas já falou isso durante a campanha e depois quando foi eleito, o secretário já sinalizou, a gente sabe que isso é algo muito difícil. Então, já que é difícil romper o contrato, a prefeitura estuda a possibilidade de uma intervenção na Prudente Urbano? Tá ok, vou passar a pergunta para o secretário. O Marcelo disse que, inclusive, já teve algumas possibilidades sobre a questão de romper o contrato. O Edith Thomas já se manifestou sobre isso, disse que é uma coisa inviável, difícil, mas a prefeitura, então, ela estuda a possibilidade de fazer uma intervenção nesse contrato? Com certeza. Na verdade, existem várias medidas a serem tomadas pelo poder público a fim de que seja mantido o transporte público de uma forma eficiente. os processos sancionatórios acabam por se findar aí, inclusive, numa possível rescisão contratual, que não é o objetivo principal do poder público, e sim reestabelecer. Se nós já temos uma empresa, se ela venceu o processo solicitatório, se ela presta serviço, a gente só quer que faça o serviço de forma eficiente e que mantenha essa continuidade. Porém, se as medidas não forem tomadas para que tenha um transporte digno, um transporte decente, com continuidade, pode sim, enfim, dar aí numa rescisão contratual, até porque nós não temos condições no momento de se falar em subsídio, de reequilíbrio no momento de crise. É isso que eu ia perguntar. Subsídio quer dizer, então, está descartada essa possibilidade a princípio? Isso já foi apresentado desde o início do ano, em todas as reuniões que a gente apresentou, até porque essa reclamação de reequilíbrio por parte da empresa não é de hoje, não é no momento de crise. Veio desde 2018, 2019, 2020, estabeleceu-se a pandemia, e aí sim, eles começaram até com um certo fundamento, contudo, os valores que eles pedem de reajuste de tarifa exorbitante, o que é impraticável para o momento. Secretário, então, mas para definir, a intervenção vai ser feita ou não vai ser feita, então, de fato? A ideia é que a gente faça um acompanhamento em loco, que a gente, através do poder público, de pessoas especializadas para que se tome decisões acertadas, nós façamos aí um acompanhamento em loco de todos os custos que a empresa realmente tem para manter o transporte. E aí, as decisões serão tomadas. Então, a princípio, não existe essa, vai ser feita intervenção de imediato, não, vocês vão fazer primeiro esse acompanhamento. Exatamente, primeiramente, serão tomadas todas as medidas para acompanhar, para verificar se realmente ela está com dificuldades, e aí sim, as decisões serão tomadas, inclusive com a participação da própria empresa. E há esperança, só para a gente finalizar, sei que a gente até está com o tempo já um pouquinho estourado, para finalizar, a gente tem muita tratativa, conversa aqui, conversa lá, mas de fato, isso vai ser resolvido quando? Tem essa esperança? Assim que nós assumimos essa administração, foi uma das pautas do prefeito, faz parte do plano de governo dele reestabelecer um transporte digno para a cidade, e isso vai acontecer. É uma promessa do poder público municipal, é uma promessa do nosso prefeito, e nós estamos aqui para honrar isso. só não sabe quando ainda, mas já estamos começando a tomar pelo menos as medidas que nunca foram tomadas. Ok, muito obrigado secretário pelas informações. Bom, Marcelo, por enquanto, essas são as explicações da Prefeitura, e a gente, claro, segue acompanhando o panorama do transporte coletivo, dessa greve do transporte coletivo aqui em Presente Prudente. Tá certo, Pagini, obrigado pelas informações. Então, para quem está em casa e chegou no meio da entrevista, Prudente vive toda essa dificuldade envolvendo o transporte coletivo, a greve que era parcial até a semana passada, começou total nesta segunda-feira, a gente tem vans, apenas 20 vans circulando pela cidade, ou seja, sem nenhum ônibus circulando, o que já acaba aumentando todo o problema. Tem a expectativa aí desse trabalho de acompanhamento que a Prefeitura vai fazer, não fala ainda em uma intervenção realmente oficializada com o interventor que fizer essa administração, mas fala no monitoramento da empresa para entender quais são os custos. Vamos monitorando e vamos atualizando você que está em casa.